Música Lá por setembro de 2018, eu fui pela milésima vez na Avenida Paulista apoiar o Bolsonaro e exigir que o Lula continuasse preso. Eu me lembro que eu pensei, graças a Deus as eleições estão chegando, aí a gente vai o PT do país e nunca mais vai precisar ir para as ruas. Hahahaha, quanta ingenuidade, a verdade é que eu estava exausto, isso há quatro anos, imagina como é que eu estou hoje, mas isso não vai me impedir de ir à Paulista de novo pela milésima vez, fazer a minha voz, a nossa voz ser ouvida, porque a democracia é um eterno cabo de guerra e os caras do outro lado são poucos e burros, mas compraram um guindaste, só que a gente tem milhões de braços, Então vamos hoje mais uma vez às ruas para deixar bem claro que a liberdade do Daniel Silveira é inegociável, porque ela é a nossa liberdade também. A Constituição tem que ser cumprida, nosso presidente tem que ser respeitado e a gente está acordado. Se você é de São Paulo como eu, vai para a Paulista às 14 horas, eu e muita gente bacana estará lá. Se você é de outros estados, procure na internet onde e a que horas será a manifestação aí. O que não dá é ficar parado em casa. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então vamos dar o nosso recado para todos que querem nos calar, nos perseguir, nos limitar. Estamos despertos, estamos vigilantes. A gente se vê lá. É, 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 é